E aí, camarada do YouTube, tranquilo? Mais um por dentro da garagem, bora? É, por dentro da garagem hoje é isso aqui, ó. Quem é que sabe o que é isso aí? São os sliders do eixo dianteiro e do eixo traseiro. Pois é, bicho. A pinha... A pinha... Como é? É... Penteadeira de rapariga tá ficando bonita. Ah, por... Eita, caralho de repente vai pegar esse apelido, é foda, bicho. Penteadeira de rapariga foi foda, né? Mas, velho, é isso mesmo, velho. Vou fazer o quê? Eu gosto, tia. É isso, tem que pegar outras seis e eu acho que eu não tenho. Nossa, velho. Deixa eu ver aqui. Será que é essa? Não sei se seis milímetros é cora. Seis milímetros é cora, já? Vamos ver se é. É não. Seis milímetros é 7,32. Seis milímetros é 7,32. E aí? Filéu. Pois é. Vamos lá. Mais um. E aí? E aí? E aí? E aí? O que foi isso? Ah, velho, ele é curto, velho Não é possível, velho Não é possível que esse bicho tá curto, velho Caraca, será? É curto Ai, deu Vamos dar um apertinho Aí, ó Pois é, cara Tá aí Quenteadeira de rapariga Tá ficando bonito, tô esperando agora chegar os símbolos Tá vindo aí Pra colocar Pronto, por dentro da garagem só foi isso hoje Galera, porque só chegou hoje As peças vão chegando Ah, ali, por que você não faz um vídeo inteiro, cara? Cara, porque Eu não tô com todas as peças, bicho As peças vão chegando Que Demora, né, velho Vem da China Outro vem da... Um veio da Itália Outro veio... Não sei, eu não sabia nem que tinha vindo da Itália Esse aí Outro veio da Grécia Que eu não sabia que tinha vindo da Grécia Esse mesmo aqui veio do... Esses slider vieram do... Onde é o lugar? Índia Da Índia, velho Vinha da Índia, bicho Eu sabia que vinha e tava vindo da Índia, velho Eu compro lá Eu nem vejo onde é que é Eu vejo o preço Vejo a qualidade E mando ver Vejo o feedback do cara E mando ver Não quero saber onde é que tá vindo, velho O envio tá lá free O preço tá lá bom É equivalente Beleza Aí mando ver Tranquilo, galera Então valeu É esse aí Eu por dentro da garagem de hoje Falou Até mais Até o próximo vídeo Grande abraço pra todo mundo